Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Hoje estamos falando de Jesus Cristo, dos sinais da sua grande vinda. Portanto, meu amigo, eu gostaria que você ficasse bem atento, ampure os seus ouvidos quando estiver ouvindo este vídeo, ouça com atenção e observe os sinais da vinda de Cristo que a cada dia está se cumprindo, está se cumprindo na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade na nossa cidade, na nossa pátria, nosso país e em todas as nações. Observe pela Bíblia Sagrada e pelas explicações deste vídeo, meu amigo, das palavras de Jesus e dos versículos que eu vou recitar com respeito à vinda de Jesus. Os sinais que estão se cumprindo sem mais delongas, vamos ao vídeo? O quarto sinal O quarto sinal Haverá uma perseguição generalizada dos cristãos Os cristãos serão alvos de todos e enfrentarão uma perseguição irracional Muitos serão julgados e condenados e outros perderão a sua vida por se manter firme sem negar a sua fé em Jesus Cristo Em Lucas capítulo 21, versículos 12 e 19 nos diz Mas antes de tudo isso, lançarão mão de vocês e lhes colocarão em prisões E os perseguirão, colocando-vos em sinagogas e prisões Levando a presença de reis e de governadores por causa do meu nome Isto resultará em testemunho para vocês Portanto, faça o propósito de que não se preocuparem com as suas defesas Pois eu lhe darei palavras e sabedoria Que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer Vocês serão traídos até por pais, parentes e amigos Alguns de vocês serão mortos Todos odiarão vocês por minha causa Mas nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá Perseverem e vocês ganharão a vida Esse versículo desperta a ideia de que a fé em Cristo Pode nos trazer adversidades, perseguições Mas também promete a presença de Deus E sua proteção ao longo dessas dificuldades Bem como a recompensa da vida eterna Para aqueles que permanecem fiéis O quinto sinal O abandono Muitos daqueles que se dizem cristão Vamos analisar o significado desses versículos O Espírito Santo O Espírito Santo diz claramente Que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé Este versículo começa afirmando de que é o próprio Espírito Santo Que está afirmando esta declaração Indicando a seriedade e a importância da mensagem Ele prevê que no momento futuro Algumas pessoas que antes eram crentes Abandonarão a sua fé cristã Eles seguirão a espíritos enganadores Isso significa que aqueles que abandonam a fé Serão influenciados com forças enganosas e malignas Que os afastarão da verdade Esses espíritos enganadores Podem se referir a falsos ensinamentos Ideologia contrária à fé cristã Ou ideologias Que levam as pessoas a se desviarem do caminho da fé E ensinamento de demônio Aqui indica que essas influências enganosas Estão relacionadas a ensinamentos demoníacos Isso sugere que as ideias e crenças que levam ao abandono da fé Pode ter origem à influência demoníaca Que busca desviar as pessoas do cristianismo Este versículo serve como um aviso aos cristãos Para que estejam alerta e vigilantes Dissemidos os ensinamentos e influências que encontram Também ressaltam a importância da fé e da permanência na verdade cristã Mesmo diante das adversidades ou influências enganosas Que podem surgir nos últimos tempos O sexto sinal da vinda de Cristo é a traição e o ódio As pessoas próximas e amigos Trairão os seguidores da fé cristã Não se poderão a confiar em ninguém Consulte o livro de Marcos capítulo 13 Versículo 12 a 13 que menciona O irmão entregará o seu irmão para a morte E o pai o filho Os filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão Todos odiarão vocês por minha causa Mas aquele que permanecer até o fim será salvo Nesse trecho Jesus prevê que durante um tempo difícil A lealdade familiar será quebrada Irmão trairão os seus próprios irmãos E pais entregará os seus filhos à morte A rebelião e a hostilidade dentro das famílias serão uma realidade Jesus também adverte que por causa da fé em Cristo Aqueles que seguem o seu caminho serão ampliamente odiados e perseguidos No entanto ele oferece encorajamento Afirmando de que aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos Este versículo destaca a importância de que a fé em Jesus Pode levar a conflitos ou divisões até mesmo dentro da família Mas aquele que mantém a sua fé firme e persevera mesmo dentro das adversidades Serão recompensados com a salvação Amigos e familiares domésticos da fé Simpatizantes do evangelho e admiradores da fé cristã Vemos pela palavra de Deus Que a coisa vai ficar séria Vai ficar estreito É como se estivesse passando por peneiras Por funis Cada vez mais a filtração está sendo feita Quem não for fiel e não seguir genuinamente a palavra de Deus Esse vai ser enganado pelas forças malignas e os espíritos enganadores Pois já estamos no fim dos tempos meus amigos Abra um olho para ver e os ouvidos para ouvir Observe a cada sinais Observe a sua volta o que está acontecendo Nas igrejas evangélicas Nas comunidades Na sociedade E nas nações por inteira A ganância pelo poder A arrogância e o orgulho Está derrubando a muitos O porquê disso É porque está dando ouvido A espíritos enganosos Que estão apontando uma maneira diferente Da qual o evangelho de Jesus Cristo E as suas parábolas e os seus ensinamentos Pediu que fizéssemos Portanto Observe bem Se aquilo que você está ouvindo Os ensinamentos que estão sendo passados Para você Se está realmente De acordo com a verdade genuína Da palavra de Deus Se não tiver É anátama Rejeite Saia fora meu irmão Siga a verdade de Jesus Cristo Você vai ser rejeitado Você vai ser perseguido Você vai ser odiado Mas saiba Que Jesus está contigo Dando garantia De vida eterna Do que adianta Você ser cheio de amigos Cheio de pessoas A sua volta Que está ali Te paparicando Mas que está te iludindo Te enganando E levando Ao caminho largo e espaçoso Que é o caminho Que conduz a perdição E a palavra nos diz Que é muitos que vão por ele Continue Caminhando no caminho estreito E espinhoso Estreito é a porta E o caminho Que conduz A vida eterna Está escrito Meu irmão Foi o próprio Jesus Cristo Que falou isso Se prepare Pense Analisa Reflita Como está a sua vida Como está a sua família Se preocupe Com a salvação Jesus Cristo Está voltando Está chegando o dia Do grande arrebatamento Se prepare igreja Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz As igrejas Foi esse O vídeo de hoje Do jovem sonhador Deixe o seu joinha Se inscreva no canal E valeu